Quer aprender essa introdução linda no teclado? É muito fácil, eu vou ensinar para vocês. Primeira mão direita, a gente vai colocar o polegar no Lá, o dedo médio no Dó sustenido e o dedo midinho no Mi, vamos tocar indo e voltando 4 vezes, 1, 2, 3 e 4, agora o polegar que estava no Lá vai descer para o Sol sustenido. As outras mantém no mesmo lugar e vamos fazer mais 4 vezes, 1, 2, 3 e 4, agora o polegar desce para o Fá sustenido e o dedo midinho sobe para o Fá sustenido, 1, 2, 3 e 4, agora o polegar vai tocar o Lá, o dedo médio vai tocar o Lá, o dedo médio vai tocar o Ré e o midinho vai tocar o Fá sustenido, lá em cima, 1, 2, 3 e 4. Essa é a mão direita, a mão esquerda, ela basicamente vai fazer o baixo da música, que é a que a gente chama, vamos tocar só a primeira nota, que vai ser o Lá, Sol sustenido, Fá sustenido e Ré, cada uma durando 4 tempos, como assim? Desse jeito, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Dica, treina em mãos separadas, bem devagarzinho e depois vão juntando aos pouquinhos que vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado e deixe seu like para meus conteúdos assim.